A seguir, TV Quintal. Estamos de volta, TV Quintal com vocês aqui na TV Esporte Mais com um novo cenário maravilhoso, um cenário muito bonito. Para os meus companheiros também, o Nel Correio, o Renato Ferreira, que daqui a pouco vão estar aqui com vocês. E olha, eu vou dizer, essa semana foi uma semana maravilhosa aí, né? O povo votou no domingo, compareceu, foi lá, votou, tirou da Câmara Federal, tirou da Assembleia, colocou outro, foi uma troca aí de deputados, não é verdade? Mas é isso aí, a eleição, a democracia faz parte dessas coisas, ganhar e perder. Tem que levar em consideração os candidatos que perderam, que faz parte do jogo, sabe? O povo, por mais que tentem os políticos acharem que o povo está sendo enganado, não está não. O povo é muito esperto, muito inteligente. Na hora H, ele decide, decide legal. Vocês viram, né? Eleição para presidente. Estava fácil de um lado, faz do outro, mas aí, ó, endureceu. Agora vamos ver o que vai dar. Ou vai dar Dilma ou Aécio. Dia 26, Dilma ou Aécio. Ninguém pode falar assim, vai dar o Aécio. Ninguém pode falar, vai dar a Dilma. O povo vai definir isso aí de uma forma muito, mas muito democrática mesmo, certo? E vocês podem ter certeza que a vontade do povo sempre é a vontade soberana. Eu vou falar para vocês aqui, vou até botar umas fotos dos nossos eleitos aí da região, né, diretor? Nós tivemos aí sete deputados eleitos, dois federais, cinco estaduais. Federal, a Bruna Furlan, está a quantidade de votos que ela tem aí na foto, 178.606 votos. A Bruna caiu bastante. Na outra eleição, em 2010, se não me falha a memória, foi 278 mil, né? Mas tudo bem, mas está eleita. Está eleita e deve ter levado alguém junto lá do PSDB e da coligação do PSDB. Tivemos em Osasco a eleição do Valmir Pracidele também, olha o Valmir Pracidele, 84.819 votos. É ou não é? Tivemos também o Celso Giglo, 76.471. O Celso Giglo foi muito interessante. A gente estava perdendo a eleição até os 99% das urnas de Osasco. Foi no último instante que abriram aquela urna, porque Osasco, a apuração, estava travando demais, demais, demais. Eu não entendia por quê. Estava indo tão bem as urnas, mas você entrava em Osasco para verificar e Osasco não ia, travava. E no último instante, por 685 votos, ele tirou o deputado vizinho, o João Caramês, de Itapevi, e entrou o Celso Giglo. Nós temos a foto aí do João Caramês, não temos? Vamos dar uma olhadinha aí. Olha aí, vamos ver a votação do João Caramês, quanto foi. Está próximo, olha lá. 75.864. João Caramês. Era, se não me falha a memória, o quarto mandato dele como deputado estadual. Mas ele tem condições de votar, viu, diretor Nel? Sabe por quê? Porque o Celso Giglo ainda não está inteiramente eleito. Porque o Celso Giglo tem um processo correndo aí na Justiça comum que pode complicar a situação dele. E eu tenho certeza que o João Caramês vai torcer muito para que, apesar de ser do mesmo partido, né? Porque vocês lembram que foi dado o pedido de vista naquele processo. Então, esse processo vai ser remarcado. Não tem nada a ver com o TSE. É Justiça comum. O pedido da Justiça comum cancelando o ato do TSE nas eleições de 2012. Quando ele foi impugnado, eles conseguiram eliminar para conseguir se candidatar. E está aí o Celso eleito. Vamos torcer para que tudo dê certo, não é verdade? Nós tivemos também o deputado estadual eleito lá de Barueri, Gil Lancaster. Deputado do DEM. Está aí o Gil Lancaster. Bom, é uma pessoa muito conhecida por causa da rede de óticas dele, né? Certo? A ótica Gil Lancaster. Tivemos aí uma novidade lá em Itapevi. O vereador de Itapevi, o Igor Soares, o jovem Igor Soares. Olha aí. 46.785 votos. É isso aí. A surpresa, foi a surpresa da nossa região. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Em Osasco, os vereadores aí não é ligeiro nenhum. Depois eu vou falar sobre isso. Tivemos também a reeleição do deputado petista Marcos Martins de Osasco. Aí o Marcos Martins, está indo para o terceiro mandato dele. E tivemos a reeleição, a primeira reeleição do deputado Marcos Neves, filho do ex-prefeito de Carapicuíba, Luiz Carlos Neves. Olha que votação esplêndida. Ele se elegeu da outra vez com 56 mil, 60 mil mais ou menos. Não fiz o levantamento, mas há mais ou menos por aí. E dessa vez ele, olha, passou dos 100 mil votos. Partido Verde. Parabéns a todos eles. Parabéns aos sete eleitos. Faça um bom mandato. Pensem no povo, continuem pensando no povo, que é esse o retorno que o povo dá. Se foi reeleito, porque trabalhou bem. Isso aí, parabéns para vocês, viu? Agora eu vou falar dos que perderam, dos deputados que, infelizmente, perderam a eleição. Da atual legislatura ficaram de fora Isaac Reis, João Caramese e Oswaldo Virgínio. Temos a foto aí do Oswaldo Virgínio, não temos? Isaac Reis está aí. Isaac Reis tem um problema sério de disfunção dos olhos. Olha aí, está aí Oswaldo Virgínio. Está aí o Caramese. Queria que voltasse de novo para o Isaac Reis. Ele tem um problema sério nos olhos aí, né? Como é que ele consegue enxergar? Não sei, né? Deve ter alguma técnica da medicina que faz com que a pessoa consiga enxergar. Porque um olho enxerga bem para o lado e outro para a frente. Mas, enfim, ele não conseguiu se eleger, mas ele estava, hoje, atualmente, ele está impugnado, né? E não é só ele que está impugnado, não. Eu vou até ler um texto para vocês aqui sobre os impugnados, que são os votos daqueles que tiveram problema com a justiça eleitoral e que a justiça retira os votos e você não torna público os votos. Os votos estão lá em uma parte do site do TSE, que a gente pode consultar, é aberto ao público, mas que não está disponível para, no primeiro plano ali, você ver quantos votos teve. Olha aí, a justiça eleitoral está muito severa com os casos de impugnações de candidatos que aguardam o recurso para depois das eleições. Todos aqueles que não tiveram apreciação dos devidos recursos tiveram seus nomes retirados da lista, da apuração. Tanto que o pessoal procura, procura e não acha lá, porque não está mesmo. O nome mais famoso é do ex-governador, ex-prefeito da capital, Paulo Salim Maluf. E vou dizer para vocês, Paulo Salim Maluf, se ele conseguir reverter o processo do recurso dele, lá no TSE, ele teve 250 mil votos. O Paulo Maluf volta e tira dois deputados que já estão eleitos, porque ele vai vir, vai ele assumir como deputado e vai trazer mais um de sobra. Você pode ter certeza que vai ser dois deputados que vão cair. Então tem dois deputados aí que estão na pendenga, que tem que torcer para o Maluf não voltar a ser deputado. Envolvido em suspeitos de crime doloso nas obras de túneis, quando o prefeito de São Paulo Maluf, que disputou as eleições para tentar a reeleição, obteve o menor resultado de sua carreira política. Olha, ele teve 250 mil, 296 votos e foi a pior eleição dele, porque todas as eleições do Maluf eram 500, 600 mil votos. Caiu por causa do Osasco, logicamente, a população sabendo que ele estava impugnado. Foi outros casos aí, né, o Celso Júlio também foi muito mal votado. Foi a pior eleição de deputado do Celso Júlio que foi essa. Na região de Osasco temos alguns nomes que estão na guarda de julgamento do recurso. Na região de Osasco. Na busca de reeleição, o deputado Isaac Reis, do PT de Carapicuíba, que foi eleito em 2010, teve 46.992 votos e que teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado quando ele foi presidente da Câmara de Carapicuíba. E teve um colega dele também, vereador de Carapicuíba, que é o Alexandre Pimentel, que também está impugnado e os votos dele estão fora. Então, o Alexandre Pimentel teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e também presidiu o Legislativo de Carapicuíba. Em Osasco, o pastor Reinaldo Mota também está incluído nessa lista aí. Ele teve 5.332 votos no geral no Estado de São Paulo, em campanha para deputado estadual. Seu caso é diferente dos outros dois lá. Foi caso, foi ter gasto na campanha de 2012, quando saiu o candidato a prefeito, valores maiores que o declarado. E a justiça não perdoa essas coisas. Tem que ter tudo certinho, a matemática tem que bater. Em Santana de Parnaíba teve um ex-vice-prefeito lá, que é o Pedro Mori, do PSB, que também está impugnado, vai tentar reverter, mas agora a pessoa nem liga mais, né? Porque perdeu a eleição, 9.152 votos. Aí não tem jeito, né? Aí, com essa votação, não dá nem para correr atrás mais. Deixa lá julgar agora, certo? Deixa lá, daqui a pouco vence o prazo lá dos 8 anos e volta de novo a esse candidato. Uma boa. E olha, em Osasco, nós tivemos, deixa eu ver quantos aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores. 9 vereadores de Osasco. Estou aí gripadinha, vocês me desculpem aí, tá, gente? 9 vereadores de Osasco saíram candidatos. Foram 5 deputados federais, 5 deputados estaduais e 4 deputados federais. Tá bom. Juntando os deputados estaduais, os votos de Tony Olo, Alex da Academia, Batista Comunidade, Valdomiro Ventura e o Branco, mal conseguiria eleger um deputado. Foi muito mal votado, muito mal votado. Eu acredito que o trabalho dos vereadores da Câmara de Osasco tem que ser repensado. Tem que ser repensado. Eu acho que eles têm que melhorar a performance no Legislativo e que o povo está mostrando para eles que não é tudo isso, não. Porque eu vou falar para vocês a votação que eles tiveram no Estado de São Paulo e em Osasco. O Tony Olo, presidente da Câmara, ele teve em Osasco 25.418. Fora, no Estado de São Paulo todo, a votação completa, 32.461. Alex da Academia, 9.254. No total, 14.374. Batista Comunidade, 8.144, 9.846. Valdomiro Ventura, 6.807, 10.951. Branco, do PMDB, 6.400, 8.450. Quer dizer, é uma votação muito baixa mesmo. A mais alta foi a do Tony Olo, com 25.418, mas que não passou nem perto da suplência ali, não teria condições. Para deputado federal, nós tivemos uma votação muito boa do vereador Rogério Lins. Ele teve em Osasco 41.522 e no total 53.380. E é a primeira suplente da Renata Abreu. Renata Abreu é a filha do Zé de Abreu, que é uma dona de milhares de rádios pelo Brasil inteiro ainda. Tem pouquinho e estão dizendo que ele vai assumir, o Rogério Lins vai assumir, porque ela vai ser secretária de Estado do Geraldo Alckmin. Já está feito o acordo, então o que estão falando dele. Nós não conversamos ainda com o Rogério Lins, que deve estar descansando agora, que a campanha dele realmente, todo dia, todo dia, está tirando umas férias na semana. Depois nós vamos conversar com ele e ver o que ele vai dizer para nós. O Mário Guidi, do PSB, 9.252, 11.344. O De Paula, do PSDB, 7.789 em Osasco e, no geral, 20.151. Também foi bem votado, a primeira vez que sai. E o Maluco Beleza, com as motos gigantescas dele aí, que o Maluco não fez material nenhum, não fez cartaz, não fez nada. Só ele, a presença dele e aqueles cartõezinhos lá para marcar o número. Teve em Osasco 6.483 e, no Estado de São Paulo, 7.625 votos. Então, esse é o resultado dos nove vereadores de Osasco que saíram candidatos nessa eleição, mas que estão vendo o navio aí. Vou repetir. Melhorem o desempenho no Legislativo. Melhorem, porque agora as sessões do Legislativo são todas ao vivo. O povo acompanha em casa. Vocês parecem que não percebem isso, mas o povo acompanha sim, né, diretor? Você que foi dono da TV lá, foi o mentor daquela TV, né, diretor Nel? Foi. Muita audiência, né? Desde quando começou, né? Então, vocês melhoram o desempenho na Câmara. Poxa, melhora o desempenho. Fica, sabe, é uma sessão, é uma sessão, eu nem estou indo mais nas sessões da Câmara porque assistir a sessão é a mesma coisa que você vê uma por mês, porque as outras são todas iguais, entendeu? Vamos melhorar, gente. Pô, o povo não é bobo, o povo percebe, sabe? O povo está vendo aí que não é por aí, não, sabe? Não é por aí, não. É isso aí. Vamos melhorar. Bom, vamos lá. Enrola até um certo ponto e depois não enrola mais, né, Nel? Esse foi o recado para vocês aí, viu? Com exceção de alguns vereadores aí, ó. Foi o Rogério Lins, né, e o menino lá, o De Paula, né? O restante aí, ó, vocês fiquem ligados, viu? O povo não está bobo, não. Está percebendo e, olha aí lá, 2016 chega rapidinho. Daqui uns dias eles estão chegando em 2016 aí para ver a próxima eleição. Eu estou sem a minha... Ah, está certo. Gente, é o seguinte, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês não têm nem noção de quantas pessoas faltaram que não votaram nessa eleição. O Colégio Eleitoral Brasileiro é de 142 milhões, 821 mil, 358 eleitores. Vocês sabem quantas pessoas não votaram? 38 milhões, 797 mil, 556. Esses foram os votos perdidos nessa eleição. Quase 39 milhões de votos não foram validados. Só de abstenção foi 19,39%. Muita coisa. Brancos 34, nulos 5,8. Brancos 3,84, nulos 5,8. Olha, é uma coisa assim que chama muita atenção. Eu acho que a preocupação agora tanto da Dilma Rousseff quanto do Aécio Neves é justamente rever isso aí. Usar o bom tempo que tem agora na televisão para tentar reverter, sabe? Chamar essas pessoas que não quiseram votar para votar. 38 milhões de votos. É muita coisa. É um número bem significativo para quem quer ganhar a eleição. Ambos os candidatos deveriam usar o horário gratuito de TV e rádio que iniciou hoje, começou hoje, nessa quinta-feira, para tentar reverter boa parte desses números. Pouco mais de um terço. É um terço, olha. Um terço. Você pega o 140, divide por três. É um pouco mais de um terço a quantidade de pessoas que não votou nessa eleição. Eu acho que nós temos que refletir bem e ver por que o povo não está interessado em votar, mesmo sendo obrigatório o voto. Está certo? Mesmo sendo obrigatório o voto. Gente, eu vou ficando por aqui. O que eu tinha que falar eu já falei. Porque nós temos mais programa para vocês. Está vindo aí o Renato Ferreira. Maravilhoso programa dele. E eu volto na semana que vem. Um grande abraço para vocês, minha galera. Até quinta-feira que vem. Valeu. Obrigado, hein? O que você precisa para realizar o seu sonho? Conheça a Innovax, uma empresa 100% nacional com sede em Osasco, que traz oportunidade aos seus clientes de comprar produtos com preços mais acessíveis. A Innovax.com funciona como um e-commerce e um marketing multinível no mesmo site, oferecendo a você a oportunidade de economizar com descontos nunca vistos na internet em seus produtos, além de um forte esquema de ganho de rede que permitirá você decolar na sua vida financeira. realize seu sonho e nove, conheça a Innovax.com Olá pessoal, meu nome é Thais Telles e eu estou trazendo para a TV Esporte Mais um novo programa, o Mais Clips. Logo mais a gente se vê na telinha. Beijo. Oi, Ti. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quantas malas! Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa, essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão. Tem que ser Santino. Eu também adoro o Santino. Olha essa bolsa. Não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Master Clean. Primeiro saúde, depois aparência. Olá, amigos, muito boa noite. Voltamos aqui na sua TV Quintal, né? Aqui nos estúdios da TV Esporte Mais, depois do nosso amigo, colega, jornalista, Nilson Martins, falando aí de política, né? Mais ainda sobre eleições, porque tivemos o primeiro turno aí no último domingo. E olha, grande resultado, né? Ou melhor, grande recado das urnas aí dos eleitores para os governantes, né? Depois, no final da minha participação, eu vou querer abordar mais um pouquinho de política, mas aí, já desejando aqui sucesso. A presidente, candidata à reeleição Dilma Rousseff, também ao Aécio Neve, né? Pelo PSDB, que os dois aí tenham uma boa campanha neste segundo turno e que o povo brasileiro venha mais nas urnas, porque como o Nilson falou aqui no finalzinho, a abstenção foi muito grande e outro recado também. Mas esperamos que agora, no segundo turno, mais eleitores possam ir às urnas aí definindo uma campanha de alto nível. No final, eu vou dar mais uma palhinha, falar alguma coisa aí, principalmente sobre as estatísticas, né? Sobre as pesquisas eleitorais, que realmente deixaram muito a desejar um assunto realmente que tem que ser tratado com muito carinho aqui no país. Mas vamos começar aqui falando de esportes. Aqui no Renato Comenta, vamos falando de esportes, gente. E vamos começar falando de seleção brasileira. Vamos ter aí no próximo sábado, né? Brasil e Argentina, lá em Pequim, né, o Correia? Sim. Lá na China, Nilson Martins. Por que Brasil e Argentina na China? Né? É realmente um negócio que a gente não entende. Ou melhor, entendemos sim. Está atrás de dinheiro. A CBF deve ser muito pobrinha. Não falta dinheiro lá. Então, eles estão atrás dos caçaniques aí do dinheiro da China. Porque Brasil e China, lá em Pequim, gente, atrapalhando o campeonato Brasil e Argentina. Eu troquei aí. Não tem nada parecido Brasil e China. Então, Brasil e Argentina, o clássico das Américas, não é isso? Vai ter até um troféu aí, um troféu do clássico das Américas. Fazendo, se eu não me engano, não sei se está fazendo 100 anos, se eu não me engano, que falaram aí. Desculpa a ignorância do Renatinho aqui agora, mas está completando a uma idade bastante avançada esse clássico das Américas. E vai ser disputado esse troféu lá em Pequim. Mas olha só, todo mundo aí, torcedores do Santos, do São Paulo, do Cruzeiro, reclamando, gente. Porque, olha, se não mudaram ainda o calendário brasileiro, olha, que deixe então o brasileiro sem jogos com essas convocações da seleção brasileira. Porque lá estão o Kaká. Eu, como São Paulino, fico até contente do Kaká ter voltado bem. Foi lembrado aí pelo Dunga para estar na seleção brasileira. O Robinho desfalcando o Santos, o Kaká desfalcando o São Paulo. O Souza também, primeira convocação do meio campista Souza aí, desfalcando o São Paulo muito. Como também o Cruzeiro, né? Que tem jogos sempre difíceis aí. Todo mundo querendo ganhar do Cruzeiro nesse campeonato. É ou não é, né, Correia? Todo mundo, o Cruzeiro hoje é o time a ser batido no campeonato brasileiro. Como eu comentei até na última semana, só está o São Paulo aí de intruso nesse G4, não é isso? Porque tem o Cruzeiro, o Internacional, São Paulo e Grêmio. E o Atlético Mineiro também. Então está o Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo. De vez em quando o Grêmio entra lá também. Então está o São Paulo no G4. Mas a seleção, as convocações dos principais jogadores. Porque, claro, são convocados melhor de cada time. E os times ficam muito preocupados. Então é fácil. Convoca-se o cara, o jogador principal do time, mas suspende aquele time daquela rodada. Simples. Depois, põe uma outra data aí para que esses times não fiquem prejudicados no torneio, no principal campeonato do país, um dos maiores do mundo. Porque quem comanda o futebol realmente são os clubes. Eles que são donos dos jogadores, têm as despesas. E a seleção aí é só a vitrine. É bom que os craques sejam convocados, mas olha, atrapalha muito. E é o seguinte, a seleção, melhor, a seleção, é realmente quase que uma seleção, né? Porque estão chegando aqui, gente, no time da TV Esporte Mais, simplesmente o pentacampeão do mundo, Van Peta. Ídolo do Corinthians, jogador aí de grande destaque. Quando jogou, você gostava do Van Peta, Nel Correia? Nossa senhora. Eu gostaria de convidar o Nel Correia aqui, um pouquinho, o Nel Correia, o nosso diretor aqui. Vamos falar um pouquinho, porque na próxima segunda-feira, dia 13, agora, na próxima segunda-feira, tudo bem, Nel Correia? Perfeito. Então, tá bom. Na próxima segunda-feira, vai estrear aqui o programa Mais Resenha. E quem vai estar no comando desse programa, um programa que vai ser totalmente diferente às segundas-feiras à noite, Mais Resenha, Van Peta e a modelo Luciana Francesc. Francesc. E Luciana Francesc. Francesc. O VAMP sempre bem acompanhado. Olha eles aí. Olha, vai ser alegria na telinha e a beleza também, a competência da Luciana. Mas eu gostaria que você desse uma palhinha sobre essa nova programação aqui. Parabéns aí para a TV Esporte Mais, não é não? Eu quero aqui aproveitar, mandar um grande abraço para todos, todos da Esporte Mais, com destaque evidentemente para a Jack Góes, para o nosso Nelson Júnior, Guilherme Mário, e todos os outros, Pirola, toda a galera, Samuel, todos eles. Estão de parabéns, porque é a competência deles, Renato, é que está fazendo com que a Esporte Mais ganhe esse brilho. E comece a atrair grandes personalidades, como é o Vampeta, como que é a... Na grade de esporte aqui, nós já temos outros programas muito interessantes também aí, do São Paulo, entendeu? Do São Paulo. E vai crescer cada vez mais, né? Essa parceria que tem com o Esporte Interativo, trazendo jogos internacionais. Transmissões ao vivo. É, eu acho que hoje, eu falei e brinquei no meu programa semana passada, que é uma das TVs que mais cresce, com certeza. Uma das TVs que mais está crescendo aí do cabo hoje é a Esporte Mais. E, claro, a competência, a descontração do Vampeta. Nossa! Um cara que ele é... é da mídia, não é? Ele era um showman aí. Showman. Ele não fica 24 horas sentado no ar, né? Eu acho que já está ultrapassando o Silvio Santos aí na telinha, né? Com certeza. É isso? É o velho Vampeta. Uma pessoa agradável, uma pessoa muito bacana. O Vampeta tem um detalhe que é um ser humano, assim, de primeira categoria, né? Humilde. Nós o levamos, lembra? Sempre está com o pra cima, não é isso? Sempre pra cima, sempre sorrindo. Até o programa, resenha, é uma palavra que ele usa muito, né? De resenha, fazer resenha, fazer aquelas brincadeiras. Então, Vamp, parabéns. E vai ser uma alegria tê-lo aqui na nossa grácia. E a Luciana também, não é só beleza aí, tudo na área. Competência total. Muito competente, né? Nossa, eu tenho umas matérias que andei vendo e revendo ela em outros canais, SBT, também na Band. Ela, menina, é muito boa. Uma jornalista de primeiro mundo. Uma jornalista muito agradável, né? Não é aquelas meninas que só tem beleza, não. Ela tem competência. Realmente. Descontraída também, faz matérias assim. Eu também vi algumas matérias dela aí pelo SBT, não é isso? O SBT, que ela fez a Arena, né? Arena na Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo. Exatamente. A Juliana, nossa Juliana. Eles aí na telinha pra você ver de novo. E sem falar, na beleza, né? Mas não é só beleza, que jornalismo também, só beleza não segue em frente. Poderia ser falado ali a Bela e a Fera também na TV? Pode ser. Pode tentar. Mas o Bamp é uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma beleza assim, um brilho. Sim. Ele consegue navegar, Renato, em todas as torcidas. Exatamente. Não tem torcida que não gosta de jogar. Apesar de que ele brinca muito com o meu São Paulo, mas tudo bem. Não sei por quê. Tem alguma coisa, né? Algumas vitórias que vieram quando ele jogava, foram... Não, é interessante também que esse programa, como toda a programação da Esporte Mais, da TV Esporte Mais, vai pra estar indo aí pra nove, né? Daqui a pouco, onze cidades da região. Exatamente. Canal 27. Canal 27 e também aqui tu tem, em Osasco, com o canal 10 da Cabo Net. Cabo Net, e se você estiver fora dessa região, certo, você vai assistir. Então, não perca, segunda-feira, agora, 20 horas e 30 minutos, não perca, resenha, mais resenha, com o Vampeta e Luciana Franceschi, né? É isso. Só os dois já seriam programados, ainda terão convidados. Não terão convidados, comentando, trazendo aí matéria. Eu não vou perder esse programa. Eu também não. E outra, vai comentar a rodada, né? Porque a rodada é do final de semana. Você imagina o que vai sair. O velho Vamp vai sentar o reio aí dessa turma. A imagem que fica do Vampeta, para mim, inclusive, eu acho que para todos os brasileiros aí, depois da Copa de 2002, não é isso? Sim, sim. Que ele, além do campeonato que ele fez, não só na seleção, mas jogava muito, aquela apresentação também lá na rampa do Planalto. Exato. Foi o único até hoje, né? O único ser humano que conseguiu dar uma cambalhota. Ele até torceu para que essa seleção, que foi derrotada pela Alemanha, olha, eu digo que foi derrotada só pela Alemanha, porque ele esperava que fosse lá dar uma cambalhota. Acho que tomaram uma cambalhota antes. Mas olha, e eu então, como eu estava dizendo, você que estiver fora dessa região oeste aqui da Grande São Paulo, você fica ligado, segunda-feira, você não precisa perder esse programa com o Vampeta e a Luciana, porque você pode ir pela... Juliana. É aqui, Juliana. Juliana, é. É a Juliana. É essa câmera aqui, não é isso? Não perca, porque você pode assistir ao vivo pelo site da TV Esporte Mais, que é www.tvesportemais.com.br. Então, está falado, sucesso aí. Eu vou deixar você em paz, então daqui a pouco vou me maquiar pelo meu programa. Vai maquiar, mas você só dá uma palhinha, já que estamos falando de esporte, para encerrar o Bloco Esporte, sobre aquilo que eu falei do início aí, convocações. Você não acha que atrapalha muito os times, e principalmente o teu Corinthians também, que é atrapalhado até pela seleção do Peru? É engraçado, quando o Corinthians está engrenando, aparece a CBF na vida. É incrível, porque essa coisa, dava para conciliar as datas, mas a CBF parece que não gosta de matemática, não gosta de fazer contínua. Só conciliar, né? Entendeu? Levou o nosso meio de campo lá, que estava arrasando, né? E levou o nosso azar. Então, filho, o Corinthians já estava mal, agora que vai. E o Guerreiro também foi para a seleção do Peru. O Guerreiro foi para a do Peru também. Então, é incrível. Não, me parece que na seleção do Peru vai ter uma mudança aí. Uma mudança? Eu não sou especialista, mas vai ter uma mudança. É a do Brasil que não, porque... Mas o Guerreiro não jogou no meio dessa semana. Porque a China parou, cara. A China parou. Depois que a seleção brasileira desceu, tivemos a descida do Kaká, então parou mais ainda. Então, é muita grana. É muita grana que vai entrar em publicidade e também... Eu acho, Nel, que isso é muito importante para o futebol brasileiro. Sim. Esses jogos de fóruns, amistosos, isso... Mas acontece o seguinte, tem que ser feito com racionalidade, não atrapalhar os clubes, que os clubes são a base do futebol. E outra, nós estamos na reta final agora, né? Do campeonato brasileiro, o pessoal querendo se manter entre o G4. Querem buscar o Cruzeiro. Quando o Corinthians tomar mais uma sapatada aí, coitado, para recuperar, não vai ser fácil. Tá bom. Obrigadão, Nelson. O Nelson agora vai se maquiar, então, gente, porque ele traz aqui o seu kit, entendeu? Para, daqui a pouco, dar suas dicas aí de turismo, falar de cultura também. O Nelson é ligado à cultura. Eu o conheci realmente mais nessa área também, além de jornalismo, chargista. E vai, claro, dar suas dicas de turismo que você já está acostumado a acompanhar aqui. Pelo canal 27, né, da NET, 10 Cabo NET, também pelo site tvesportemais.com.br. Finalizando aqui os comentários sobre esporte aí, é o seguinte. Vamos aqui falar de cidade melhor, entendeu? Falar os melhoramentos aí que os prefeitos, governadores, políticos em geral, que são eleitos para isso, estão trazendo para toda a região, para São Paulo e para o Brasil. E vamos falando aqui não de uma boa coisa. Vamos falar da crise hídrica. Porque a crise hídrica, essa falta de água, essa estiagem histórica que abate sobre o Brasil, principalmente sobre São Paulo, aí está provocando mais um embate ainda entre o governador Alckmin, que acabou de ser reeleito com a votação histórica, não? Eu acho que o Alckmin, que está aí indo para o terceiro, terceiro e meio mandatos aí já pelo governo de São Paulo, ele foi eleito aí em quatro, em todos os municípios de São Paulo, só num, parece que é Orlândia, Hortolândia em São Paulo, é que ele não foi eleito. Ele ficou aí atrás do Haddad um pouquinho, nos outros todos, 645 municípios, ele foi eleito em 644, mas sofrendo muito com a crise da água. E realmente, mais um embate agora com o Ministério Público, porque na terça-feira, o Ministério Público, tanto estadual como federal, eles entraram aí com a ação, tentando proibir que a Sabesp não retire mais aí a segunda reserva técnica, que é conhecida também como o, como é que é o morto lá, como é que chama? Reserva morta, volume morto da água. Aquela que fica para baixo, né, da água normal do sistema cantareiro, que agora só tem quase o volume morto mesmo, secando. Então o Ministério está falando que se eles retirarem, se a Sabesp retirar mais essa segunda reserva técnica, isso vai afetar o meio ambiente, parece, eles falam também, aí você está vendo a foto aí que o Pirolo colocou, essa foto aí mostra um pouquinho de água também, mas tem outras partes dessa reserva que, olha, é seco, parece um nordeste, entendeu? Muita, quase todos os reservatórios estão secando. E a Sabesp disse que está cumprindo tudo o que foi combinado aí com a ANA, que é a Agência Nacional da Água. Essa ANA está ficando muito famosa, ela está sendo muito requisitada nessa seca, porque tudo depende da ANA. Ela é que tem que ir lá organizar, disciplinar. A Sabesp disse que está cumprindo todas as etapas aí das obras, de como retirar esse volume morto para abastecer, porque eles já diminuíram. Antes, o sistema Cantareira abastecia 9 milhões de pessoas. Com a seca, eles pegaram água de outros locais aí e ela baixou aí para 6 milhões de pessoas beneficiadas pelo Cantareira. Então vamos ver onde vai parar isso aí. Mas sobre a crise hídrica, ela não é só em São Paulo, ela não é só no Brasil. Eu estava vendo uma matéria outro dia, muito interessante naquelas cidades e soluções pela Globo News. E estava vendo justamente a cidade de Sacramento, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. É uma região seca e tudo, mas muito arborizada. E eles estão tomando medidas drásticas realmente para economizar água. Por exemplo, o Nel Correia, eu vi nessa matéria que o pessoal, eles estão sendo até incentivados pelo governo para tirarem os gramados, que normalmente precisam de muita água para ser ali irrigado, não é isso? E eles estão trocando os gramados por um arbusto nos jardins, porque esse arbusto, com outro sistema de irrigação também subterrâneo, vai pouquinha água, ele retém a água, entendeu? Então estão trocando os gramados lá de Sacramento, São Francisco, outras cidades da Califórnia, realmente para economizar, porque lá também está como São Paulo. Se o Neguinho não economizar água, vai faltar, entendeu? Porque não adianta agora nem construir mesmo reservatórios, porque o que está faltando agora é chuva. Então, gente, eu aconselho todos a economizarem, estão lavando, tem lugar aí que é para lavar carro com copo, você já viu lavar carro com copo, um paninho, ou deixar o carrinho meio sujo lá mesmo, porque é melhor talvez deixar de lavar um carro, gastando muita água, do que depois faltar água potável, água para beber. Então, política fora, política eleitoral fora, o negócio agora é pensar na economia da água, porque o Brasil tem muita água potável. A água doce do mundo, grande parte está aqui no Brasil, mas temos que economizar também, entendeu? Então o negócio é economizar na torneira, economizar no banho, na barba, lavar louça, e o principal, reuso de água. Isso está sendo agora um incentivo, isso vem para ficar. Tem muitas casas que estão fazendo, empresas fazendo até cisternas, para reservar um pouco da água da chuva que cai, e também o reuso de água. Isso é muito importante. Depois, até com o meu companheiro Nel, que gosta dessas tecnologias avançadas também aí, vamos procurar tecnologias. O que está acontecendo aí, porque a crise da água, ela veio e vai demorar muito, sabe por quê? Porque está havendo um grande desmatamento, entendeu? O clima está mudando, grandes cidades como São Paulo, é diferente de outras cidades, como eu já vi também no Canadá, lá tem o desenvolvimento, asfalto, muitos prédios, mas eles estão misturados a um grande ambiente verde. Isso que precisa fazer. Então, eu acho que deveria ter lei. O seguinte, Nel, deveria ter lei o seguinte, vem um grande empreendimento imobiliário, residencial, comercial, hoteleiro, tudo bem, eu acho que deveria ter uma compensação aí, por lei, para onde fosse construído aquele verde, mesmo que não fosse no entorno desse empreendimento, que tivesse em outra parte da cidade, do estado, a compensação em verde. Isso aí tem que ser feito, porque senão daqui a pouco vai faltar água mesmo. Deixando aí a falta de água de lado, nós estamos aí no mês da criança, né? Que beleza. Lembro do meu tempo de criança, já faz tempo, mas eu ainda consigo lembrar ainda do tempo de criança, por incrível que pareça. Mas é isso aí, era uma outra infância, eram outros tempos, inclusive lá na roça, mas nós estamos vendo aí essa foto aí da criançada aqui de Osasco, porque nesse mês aí foi feita uma exposição pela Secretaria de Educação aqui de Osasco, a exposição Pintura, com muita pintura, músicas, danças, teatro, realmente muito legal, terminou nessa quinta-feira, ali no centro dos professores, do professorado de Osasco, e também em Barueri. O Pirolo vai colocar uma outra foto aí, que é de Barueri, que ela também reservou, nesse mês das crianças aí, agora é dia 12, né? Dia da criança. E nós estamos no mês da criança. Tem uma outra foto seguinte aí, que é da Secretaria de Barueri, das escolas infantis de lá, que eles reservaram duas semanas, e lá a brincadeira foi num parque lá, então eles vão aprender brincando com animais e tudo, não entrou essa foto aí, mas a gente pode falar da foto de Osasco, que Barueri também reservou aí um grande espaço para a criançada. Nosso tempo está voando aqui hoje, acho que é porque eu trouxe o Nel para falar aqui, o Nel fala bastante, entendeu? Mas vamos lá. Então, parabéns aí à criançada, entendeu? O Nel já, como eu também não tenho mais criança, nossos filhos aí estão aí com tudo, com mais de 20 anos, mas o Nel já tem neto também, então ele vai se preparar agora, porque aí tem que dar presente para os netos também, entendeu? Mas parabéns aí à criançada, e parabéns também às autoridades, não é isso? Secretaria de Educação aqui de Osasco, de Barueri, de todas as cidades, por essas ações, junto com as crianças, porque com certeza, com essas atividades lúdicas aí, teatro, música, dança, esporte, e mais uma infinidade de atividades, com certeza essa criança voltará diferente para a sala de aula, entendeu? Então, parabéns aí, e que a criançada tenha aí um dia de criança, da criança muito feliz, e que todas as crianças do Brasil, um dia possam realmente, todas estarem na escola, aprenderem, e outra coisa, passarem de ano aí, sabendo, isso que é o mais importante também. Vamos continuando aqui, e vamos falar agora de mais uma obra de Osasco, vamos falar mais da cidade de Osasco, que é mais uma obra do prefeito Jorge Lapas, que o Jorge Lapas, ele está com uma política muito agressiva, realmente, sobre habitação. nós estamos vendo ele na favela da Divisa, no bairro Santa Maria, há dois meses o Lapas esteve lá, e ele prometeu, essas pessoas aí, 17, 217 famílias, né, o Correia, viviam aí em área de risco, ele foi lá há dois meses, prometeu que ia tirar essas famílias de lá, então elas foram cadastradas, foram para o Bolsa Aluguel, e lá agora já vão começar as obras, de infraestrutura, asfalto, entendeu, para aquele local ali, essa favela seja um bairro, um local urbanizado da cidade de Osasco, parabéns ao Jorge Lapas, que em convênio com o governo federal, usa verbas para habitação, e eu acho que isso é muito importante, portanto, parabéns mesmo para a Prefeitura de Osasco, para o Lapas, para o secretário de Habitação, o Serginho, secretário de Obras, realmente, porque o ideal, acho que todas as pessoas pensam, na casa própria, e também viver com dignidade, e as pessoas que vivem nessas áreas livres, as favelas, viver sem segurança, no escuro, não tem endereço, não tem local de deixar o seu lixo, para que ele seja recolhido, muito difícil, então, parabéns aí à Prefeitura de Osasco, porque nós já cobrimos, o Quintal da Notícia mesmo já cobriu muitas matérias aí, com pessoas que saem de uma área, e vai para um apartamento, ou a sua área é totalmente urbanizada, isso é muito bom. Também, tem uma outra obra aí, que eu peguei até numa foto feita pelo secretário de Juntos de Comunicação, Oscar Buturi, isso aí, né, é uma nova avenida, ali próximo onde vai ser a Universidade Federal de Osasco, na Zona Sul de Osasco, Alto do Farol, então, essa universidade vai sair agora, e as obras do entorno, obras viárias, como essa aí, é onde vai ser a avenida, larga ali em frente, mais uma obra de Osasco aí, é Osasco crescendo em todos os sentidos aí, tanto na área da habitação. Nosso tempo já está chegando ao final, e como eu disse aqui, eu vou encerrar aqui, falando um pouquinho, dando uma palhinha só de eleições. Fomos aí, votar no último domingo, né, muita gente, se o Brasil tem 142 milhões de eleitores, houve essa abstenção aí, com votos brancos e nulo, como o Nilsson já mostrou aqui, de 38, 39 milhões, então, pouco mais de 100 milhões aí foram as urnas, uma abstenção que mostrou, gente, eu não estou satisfeito com os políticos, no modo geral. Eu acho que essa abstenção possa ser diminuída agora no segundo turno. Normalmente, ela diminui um pouquinho, porque são só dois candidatos, a turma vai lá, até para deixar registrado que votou, e agora, como eu disse aqui, Dilma Rousseff do PT, candidato à reeleição, e o Aécio Neves, do PSDB, mineiro, tucano, candidato aí, por esse partido, e tentando aí, tirar Dilma da presidência, né, vamos ver aí, como é que vai ficar, eu espero que seja uma campanha, de alto nível, eu estou vendo, particularmente eu condeno a baixaria que eu estou vendo nas redes sociais, coisas absurdas assim, que eu não esperava, isso ainda fosse acontecer no país, mas eu acho que vai melhorar, e que os dois tenham uma campanha aí, de alto nível, sucesso aí, entendeu, desejando sucesso para os dois, um só vai ganhar, mas que o outro também saia de cabeça erguida, né, como saiu a Marina, Marina Silva saiu de cabeça erguida, dessa eleição, parabéns à Marina, ao PSB, e todos os políticos governantes, desse país, agora, finalizando, estatísticas eleitorais, para mim aqui no país, as pesquisas eleitorais, elas foram desmoralizadas pelas urnas, eu acho, eu até brinquei no Facebook outro dia, que nas próximas pesquisas, deveriam colocar a margem de erro, 50 pontos para cima, 50 pontos para baixo, aí eles não vão errar nunca, entendeu, porque do jeito que está, as pesquisas estão totalmente desmoralizadas, meu tempo já chegou ao final, daqui a pouco vem o Léo Correia, com as suas notícias de cultura, e também as suas dicas de turismo, nós vamos ficando por aqui, voltaremos na quinta-feira, e lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós, até quinta, abraço. É impressionante, tem Bradesco, abrindo até dentro de ônibus, agora é a Maria, que acaba de verificar o saldo, maravilha, hein? Vem cá, isso aqui não é seu ponto, não, hein? O motorista vai descer. Bradesco celular, seu banco sempre a mão. Você é jogador, técnico, dirigente ou torcedor do melhor futebol amador do estado de São Paulo? Então, o seu lugar é aqui, no Amadores da Bola. Luiz Carlos Júnior, traz gols, convidados e informações, sobre tudo o que rola no futebol amador de Osasco e região. Sempre às quartas-feiras, às oito da noite, na TV Esporte Mais. O NIP é excelência. A Universidade Paulista O NIP alcançou no Brasil o maior número de notas máximas dos cursos de bacharelado no ADMEC 2012, conforme publicado na imprensa. Nas dez primeiras notas de cada um dos dez cursos, a O NIP obteve notas máximas em oito deles, cem por cento a mais do que as segundas colocadas. No total, a O NIP tem 200 cursos no Grupo de Excelência. E mais uma vez, segundo o ranking universitário, a O NIP é top no mercado de trabalho. Você gosta de clipe? O meu nome é Thaís Telles e eu estou trazendo para a TV Esporte Mais um programa novo, o Mais Clipes. Logo mais a gente se vê na telinha e espero que vocês gostem. Tchau, pai, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E acaba de abrir o Bradesco bem aqui na cozinha do seu Jonas. Aí, seu Jonas, pagou as contas rapidinho, que beleza. Dá um tchauzinho, pessoal lá de casa. Ah, garoto. Bradesco Celular. Seu banco sempre à mão. Dia 14 de outubro estreia a Copa TV Esporte Mais, que conta com oito cidades da nossa região. E a gente convida você para prestigiar aqui na TV Esporte Mais, ao vivo, toda terça-feira, à noite e sábado de manhã. e a gente conta com você. Salve, salve, companheiro de viagem, beleza? Ajeite aí a sua cadeira, aperte o sítio que nós vamos decolar. Vamos agora na nossa viagem de sempre, de todas as quintas-feiras aqui, com dicas, né, para você melhorar o seu vídeo de turismo e também com dicas de turismo, né, que eu passo sempre um vídeo aqui. E o legal, para quem não conhece ainda a nossa... a forma que nós trabalhamos aqui nesse quadro, eu gosto de estar ensinando a você como fazer o seu vídeo de turismo. Para depois você enviar esse vídeo para o YouTube, que é o nosso parceiro, e a gente colocar o seu vídeo aqui. Hoje nós vamos mostrar um vídeo muito legal no final, que é um vídeo que apresenta uma técnica, uma técnica sensacional, uma técnica que eu sempre sonhei em aprender a fazer, aprendi, e vou ensinar vocês numa oportunidade mais à frente, quando eu estiver falando de edição, que é a técnica time-lapse, que é tempo... é lapso de tempo, é exatamente a tradução literal, que é aquele filme que é rapidinho, já viu? Aquilo ali não é um vídeo normal. Ali são fotografias, eu vou ensinar vocês como fazer essa fotografia, qual o lapso de tempo que tem que ter, qual a quantidade de fotos que tem que ter em cada... em cada uma... em cada técnica que aparecer. Você tem o time-lapse mais rápido, mais lento, não é? Então eu vou estar ensinando isso para você numa próxima oportunidade. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu falei semana retrasada e que foi um sucesso impressionante. Vejam essa garrafa e essa garrafinha de ponta cabeça. Você pode dizer o que é isso, Neo? Eu já mostrei aqui, foi um sucesso incrível, que foi uma garota que deu essa ideia para a gente. Ela fez um vídeo na internet e ela solucionou uma vida de muita gente que não pode comprar um suporte que é carinho. Eu comprei, vou mostrar para vocês ele aqui também, vou mostrar as duas opções. Essa que é de casa, essa é caseira, muito legal. E ela usa para fazer os vídeos dela. E sabe como? Com o celular dela, com o smartphone dela. Eu tenho aqui o meu smartphone, que eu ganhei no dia dos pais, muito legal, eu falo isso sempre. eu tenho aqui o smartphone e você sabe que o smartphone hoje é uma maravilha para gravar, para gravar vídeos, viu? Tem uma câmera aqui que é muito melhor do que essa que eu tinha, que é a minha primeira câmera de viagem e também das outras da minha Handicam da Sony. Essa máquina aqui veio com tudo. Esse aqui é um Samsung Note 3, mas todos os grandes smartphones têm câmeras sensacionais de vídeo. Então, como que você faz? Aqui está a invenção daquela garota. Você coloca no suporte, então você pode gravar o seu vídeo para o YouTube, por exemplo. Olha, até tocou o meu WhatsApp aqui, já tem gente mandando mensagem para mim. Um dia eu vou ensinar vocês também a usarem o WhatsApp. Tem muita gente que ouve falar, mas não sabe usar. Eu demorei para aprender também. Eu estava meio arredigo, mas é sensacional o WhatsApp, viu gente? Você manda mensagem de vídeo, mensagem de texto. Um dia eu vou ensinar para vocês como operar ele aqui, como se cadastrar de voz também. Muito boa. Então, vocês viram como funciona? E a facinha, eu vou mostrar para vocês como ela fez. Eu vou repetir porque eu já falei isso semana passada. Então, o que ela fez? Ela uniu duas tampas, aqui essas duas tampas estão unidas por um parafuso. Aqui nós temos um parafuso que uniu as duas tampas. Simples, não é? Ela pegou uma garrafa pequena, aqui ela abriu um corte, vejam vocês que tem um corte de mais ou menos um centímetro que é para o smartphone encaixar numa boa, sem riscar. A câmera, normalmente, os smartphones são nas laterais, então não vai dar problema para você e vai ficar super firme porque você pega uma garrafa, põe um pouco de água, garrafa de dois litros e coloca a garrafinha aqui e você vai poder fazer porque o grande problema de fazer vídeo com o smartphone é onde colocá-lo. Aí você tem para comprar? Tem. Eu fui comprar até a semana passada lá, gastei já no cartão de crédito mês que vem, mas eu queria um porque eu vou começar a fazer time lapse para mostrar para vocês. E eu precisava de um que colocasse no tripé, esse é para pôr numa mesa. Para colocar no tripé, que estou aqui com o meu tripé para mostrar para vocês, ele tem que ter um parafuso, esse parafuso que é o parafuso universal que você coloca nos tripés e vem em todas as câmeras. Olha, dá para ver sim o parafusinho aqui, o local onde eu vou parafusar. Esse é um, mais ou menos, faz a função desse aqui para segurar o meu smartphone. Normalmente eu viro ele de ponta cabeça, ele vai abrir, vejam que ele tem, é um, custa 45 reais esse negocinho aqui, não é fácil. Então você coloca aqui, ele é ruim de colocar, por quê? Porque ele é muito, ele dá pressão mesmo, já deu a pressão, está preso aqui, o meu smartphone já está preso aqui nesse gancho, tá? Agora o que eu faço? Eu vou parafusar no meu tripé, certo? Mas antes eu não vou parafusar no tripé, eu vou parafusar aqui neste, nesta haste que eu já mostrei aqui, é um extensor, tá? Ele tem essa função também, aí eu parafuso aqui no fundo, o que que eu vou fazer? Tchan, 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 eu vou poder gravar com o meu, com o meu extensor aqui, que é um extensor de selfie que a gente fala, né? Hoje virou esse selfie, antigamente não era só extensor. Então você pode fazer vídeos e pode fazer as suas fotos de turismo, você está com a família, ou está com o namorado, ou com a namorada, você coloca lá, então ele pode servir para isso. Quando você comprar, por isso que ele custa R$45,00, ele vai ver como é essa haste, isso que é bom. Eu já comprei essa haste sozinho por R$80,00 uma vez, hoje está R$45,00, ela junto com o suporte celular que antigamente não tinha. Como o celular foi crescendo, crescendo a venda, o smartphone hoje todo mundo tem um ou dois, né? Então eles fizeram, você compra junto, tá? E agora eu vou colocar aqui que é onde eu trabalho para fazer meus time-lapse que vocês vão ver depois um vídeo aí no final sensacional, hein gente? Vocês vão cair o queixo ver São Paulo em time-lapse. É lindo demais. Olha, eu travei aqui, não é? Eu fiz erradinho o que eu pus para frente, mas aí eu ponho aqui e vou fazer os meus vídeos. Fica como se fosse uma câmera. Ele está firme como uma câmera, eu movimento para cá, movimento para lá, aqui eu posso gravar e também fazer foto. Detalhe muito legal que eu não comprei, mas vou comprar para mostrar para vocês tão logo a situação melhor. É um controle remoto para você fotografar à distância com o smartphone. Olha que legal, né? A gente tinha controle em outras máquinas, máquinas poderosas, ou não, qualquer smartphone, viu? É só ele ter condição de fazer Bluetooth, que é essa ligação aí, né? Aérea. Bluetooth, você coloca lá, ele é um pequenininho, você fica com ele na mão, junta a família aqui, coloca lá numa distância correta, e vai apertando, você vai fazendo várias fotos ou ligando o seu smartphone para fazer o vídeo. Legal essa dica, não é, pessoal? Então, aí você me fala, onde eu encontro isso? Lojas de celulares não deveriam ter? Não tem, porque o pessoal não acordou ainda. Sabe de quantos anos ele vai acordar? Vai ser que nem o Sarney fez com a gente aí. Daqui a 10 anos, aí esse pessoal do celular vai acordar e vai pôr isso aqui para vender. Coloque para vender, eu levei 5 horas para achar isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Uma loja só na Santa Ifigênia tinha para vender com isso, estava pendurado lá, abandonado. E é tão útil para todo mundo. Se vender perto de um navio, vai vender 3 mil lá. Tá bom? E vocês não acordam. Olha, eu vou fazer minha loja virtual logo, logo. Beleza? E agora então nós vamos ver o vídeo em time-lapse. Mas antes eu vou explicar. No começo eu expliquei quem chegou agora o que é time-lapse. Time-lapse é uma técnica de vídeo, aquela que você vê todo mundo andando rapidinho assim. Porque ali são várias fotografias. Não é um vídeo normal. O vídeo você faz depois com as fotos. Então ali a gente fotografa com tempos de quê? A cada 2 segundos uma foto. Aí você faz 400, 500, 2 mil, 5 mil fotos. É incrível o programa que eu vou mostrar para vocês um dia aqui. Que ele faz isso. Ele faz 200, 300 fotos. Ele vai parando. Ele faz uma foto, para 2 segundos, faz outra. E assim ele vai. Se você deixar uma hora ali, paradinho. Se você quiser mudar o lugar, você muda também. Aí depois você vai para o computador, baixa todas essas fotos, 5 mil fotos se tiver, e faz a união. aí sim você faz o vídeo. Tá bom, pessoal? Então vamos assistir São Paulo agora. Que lindo que é esse vídeo em time-lapse. Vamos ver. Vamos lá. I can't let you be Cause your beauty won't allow me Wrapped in white sheets Like an angel From a bedtime story Shut out what they say Cause your friends Are fucked up anyway When they come around Somehow they feel loved And you feel down When we were kids We hated things Our parents did We listen low To Casey Kasem's radio show That's when friends When friends were nice And to think of them Just makes you feel nice Bacana, né, pessoal? Muito legal. Eu vou ensinar vocês a fazer time-lapse aqui, hein? Um curso desses custa caríssimo Mas eu vou ensinar pra vocês É lógico que não agora Logo quando eu começar a falar de edição Primeiro eu tô falando de equipamento Hoje nós estamos no nosso 37º programa Eu prometi a vocês que eu faria 50 programas que é uma temporada só de equipamento Depois eu vou mexer com a edição Vou dar muitas dicas de edição pra vocês Continua o vídeo lá atrás É sensacional Olha a galeria lá na São João Muito bacana, né, pessoal? Fazer isso aí Você vê que você cria um vídeo de turismo bacana Dá pra fazer muitos videoclipes Com isso aí A turma do rock aí que gosta Dá pra fazer videoclipes muito legais usando time-lapse Tá bom? Beleza Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a vocês Até a próxima Se Deus quiser E ele há de querer Tchau, tchau E ele há de querer E ele há de querer E ele há de querer